O acidente, segundo autoridades colombianas, deixou mais de 70 mortos e 6 sobreviventes. A tragédia com o avião que transportava a delegação da equipe de futebol chapecoense, jornalistas, convidados e tripulação, aconteceu em voo que seguia para a Colômbia, onde o time disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, também a primeira decisão internacional do clube. O presidente Michel Temer decretou luto oficial de três dias no país e se manifestou em uma rede social e por meio de nota, expressando solidariedade nas palavras de Temer, nesta hora triste, aos familiares e às vítimas. Em uma cerimônia na manhã desta terça, Michel Temer lamentou a tragédia e disse que o governo tomou as providências para prestar toda a assistência às famílias e às vítimas. Eu quero mais uma vez lamentar o infausto acontecimento que gerou o falecimento de uma equipe de futebol e vários que acompanhavam esta equipe de futebol lá de Chapecó. Para nós, logo pela madrugada, logo de manhã, foi um fato tristíssimo e a única coisa que podíamos fazer, lamentavelmente, além de orar por aqueles que partiram, era tomar providências do governo federal a fim de dar apoio às famílias, especialmente, que se enlutaram nesse momento. A aeronáutica colocou à disposição aviões para levar familiares. Mas, evidentemente, é preciso também desembarassar os corpos no que entrou em ação o Itamaraty. Michel Temer também falou por telefone com o presidente colombiano. Juan Manuel Santos transmitiu sentimentos de pesar aos brasileiros e aos familiares das vítimas e disse que está dando todo o apoio possível. O presidente brasileiro agradeceu a solidariedade e as providências que estão sendo tomadas e disse que ficará em contato com o governo colombiano. Os ministérios da Defesa e das Relações Exteriores também lamentaram o acidente e informaram medidas adotadas. A Força Aérea Brasileira disponibilizou dois aviões Hércules C-130 e uma equipe especializada em salvamento para apoio no resgate e traslado das vítimas. Também foram disponibilizadas duas aeronaves para transporte de familiares e militares. O Ministério das Relações Exteriores explicou que o embaixador do Brasil na Colômbia e funcionários da embaixada em Bogotá e do Itamaraty em Brasília seguem para Medellín para reforçar a equipe de apoio.